E aí galera, eu já tô aqui no shopping com o Edu e o Wolf E eu vou gravar assim mesmo e eu não tô nem aí, cê não manda em nada, Wolfão Nossa, você achou meu colar, Wolfão? Não, a minha tia, ela colocou pra lavar, olha isso O Edu, velho Roubamos aqui, gente? E olha o que a gente faz com câmeras Não, Edu Eles não rep, Edu Não Nossa, se passa que a gente cai daqui, sabe que a gente morre? Pula então, Wolfão, pra testar uma coisa Não morre É que cê quebra uma perna, um braço, uma cara, um nariz, é óbvio Não, alguma coisa cê vai quebrar É meio ba... não, mas é baixo, Edu, olha o tamanzinho Então, parça Ô, louco, só 50 metros Não, 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 cê é louco Galera, a gente vai ali no Mac agora O Wolf tá tunado de ticket, o Edu tá tunado de ticket Ganhei alguns também, mas eu não trouxe Então a gente vai lá falar ali o McDonald's, bora, Edu? Eu não como McDonald's, mas eu vou beber lá, vou Beber todas as coca A gente vai pedir o lanche, pode pedir o lanche em outro lugar E pega só a coca no Mac, ó, que louco Eu vou ficar aqui no chão pra tomar todas as minhas coca, mano Cê vai morrer, Wolfão O Wolfão, você não falou que ia trazer um galão? Mano, não tinha um galão em casa O Wolfão, galera, queria trazer um galão Aí ele ia enchendo assim, ó, toda hora Ia pegando o ticket e ia enchendo Aí ele ia levar um galão de coca embora, né, Wolfão? Que legal, mano, que aqui nesse McDonald's, mano Tipo, é um inscrito que trabalha, ele já me reconheceu Sério? Sério, mano Que da hora, mano Galera, a gente já tá pedindo as cocas aqui e tal Eu, Edu e o Wolf, se for contar, a gente falha esse McDonald's fácil aqui Meu Deus, o que é que eu tô pedindo? É sério Não tem como, gente Pera aí, só um minutinho O que, Wolfão, você quer falar o bagulho? Eu quero umas... Quantas você pediu? Mil Não pediu mil coca? Pô, mas se for contar o meu, o seu, o do residente do Edu, dá uma... Dá quanta, Edu? Dá umas mil Dá umas mil fácil Sério, é muito, galera, vocês não fazem ideia do tanto que vocês... Vocês deram muita coca, foi? Ah, eu vou bebendo, mano Coca em mãos, todos os custos estão servidos Vamos pegar um monte ainda hoje Dá pra pegar um monte ainda A mulher até ficou com medo, né, Wolfão? A mulher ficou assustada com a gente coca O número de coca que a gente pegou e tal Como você pegou de uma vez o carro de ontem? Nossa, esse baju é filé, hein, mano O tamanho Caraca A gente tá no Boulevard aqui Aqui em Londrina É um dos maiores shops É maior que o Catói? Não, nem que não Não é maior que o Catói Mas é que é legal também, ó Eu acho que é o segundo maior esse lugar É o segundo É, tipo, aqui é bonitinho e tal Eu acho que é bem bonito, cara Essa parte de alimentação aqui é linda, ó Nossa, é linda Ô, louco, olha que bonita, Wolfão Cheio de luzes Bom, eu tô escravizando aqui, né Já volto Busca a boca pros caras Espera aí, pegar pro Edu primeiro O Edu vai viver isso aqui, ó Tá, coloca aqui embaixo Bom, eu não quero ficar não o negócio Corta assim Pronto Beleza, do Edu Agora o do Wolf O Wolf bebe isso aqui Deve ser Guaraná A gente coloca aqui Prefe de tutorial Prefe de tutorial de como pegar refrigerante Tá isso aqui, ó Beleza Ó, você vem aqui Pelo céu Você vai vendo pra lá cair Voltei Tó Coloca o meu, parço Tó, o seu é o Guaraná E o do Edu é a pó E será aí, parço? O Fonso Ousadia? Sim ou claro? Ousadia e alegria Gente, no estabelecimento do Burger King Com coisas do McDonald's Ousadia, Edu? Sim ou claro? Nada mais Nada menos Pura Ostentação E ousadia Porque a gente, meio logo A gente tá com o do McDonald's Vai ser doido Sente o meu cheiro O que? O Edu comprou um perfume do Top, né Qual o nome dele? Sente o meu cheiro, Fonso Qual o nome dele, Edu? Qual o nome dele, Edu? O perfume? Não sei É aquele musky Da bom de cara É aquele musky Da bom de cara De grata, cê tá ligado? Eu faço aqueles musky Tem todas as cores Tem, acho que são sete cores diferentes Tem o... É tipo É um... Nossa, mano, é um muito zoado Lido Olha aí pra cara do Mike Olha pra cara do Mike Sabe que tem cheiro mesmo de musky? Gente, ó Vou falar a verdade Sabe o que é? Qual que é? Pode falar? Invictus Invictus Paco Rabanne, né? O Fogo me deu de presente de aniversário Fio O Fon, ostenta os plaques Fala aí Agora a gente tá entrando na R-Hap Que a gente vai curtir um pouco aqui Ó Chegamos Nossa, aí sim Onde tem Nerf? Onde tem Nerf aqui? Aí sim Aí sim, ô Fon Nossa Olha aqui Uuuu Uuuu Foi de cima Não, esse aí não é Esse aí não é Esse aí é original Meu Deus Galera Que boné Eu gosto disso É a Tepo Parece o Mike Não parece? Por que o povo me chama disso? Olha aqui, aqui, ó Parece O Fon, vamos ver brinquedos Nossa, o Fon, esse aqui é Lego Ó, que brutal Caraca Caraca, Peppa aqui, ó Tem uns negócios aqui Muito louco O Fon Ó, é do Nossau É, é do Nossau É, é DinoCraft, o Fon DinoCraft aqui Temos o DinoCraft Ih Ô, Vinícius Eu gosto disso Isso é Peppa, né? Não é Peppa? Acho que era Nossa Parejo das Peppas Edu, você gosta disso? Ô Edu, paraíso das Peppas Aqui, ó Mano Oi Bonequinha, acostumar com meu rim Conto, conto Não sou bonequinha Sem conto Eu não pago 100 reais numa Peppa Nem Não É uma Peppa, né, parceiro? Ah, temos que combinar Que é uma Peppa, né? Que isso Ô, tem que passar só com ele Que isso Não dá jeito Oh, verdade Isso aqui É... Não dá jeito, só tudo isso aqui Ô, Fon Fala O Fon de dia Que negra Você tá aí, fala que passa, não fala isso aqui não, passa, passa. Uhum, foi muito louco. Uhum, espicato do UFO. Ficou de uma Nerf. Precisa de... do Cash Nerf e tal. Não, na verdade Nerf não. Sabe aqueles joguinhos tipo de... de sorte? Tipo tabuleiro, assim? Ah, eu gostei da baleinha que a gente jogou lá, né? Isso, joga aquele. Ah, lembra do vídeo da baleinha lá que tem no canal do Edu? Que a gente jogou lá que o Arthur perdeu? Que sorte, assim? Olha o canal. Tipo... E o que esse negócio que trapeçam, as cores assim... Que tá com o canal aí... Deu trece? Não, não. Não, não. Onde você tá indo, o Fon? Oi? Onde você tá indo, parça? Onde você tá indo, parça? Parça, eu tô vendo o Fon aqui, ó. Onde você tá em choque? Não sei essa... Red do Homem-Aranha aqui. Mano... Escreva um cara que joga muito. Você já pega a minha câmera também aí, parça. Você vai gravar as duas. Você é louco, o Fon vem na minha... Segura aqui, parça. Tchau, tchau.